Uma mulher foi presa após jogar o enteado de seis anos pela janela do apartamento em Maceió. A criança foi arremessada do quarto andar deste prédio, em um condomínio residencial. Segundo os vizinhos, a madrasta e o pai do menino tiveram um desentendimento. O problema era só entre os dois, quando brigava entre si. Nunca envolveram as crianças e agora, dessa vez, foi a gota d'água. Este conselheiro tutelar ouviu testemunhas que contaram que Adriana Ferreira da Silva subiu as escadas do prédio ameaçando jogar a criança, após uma crise de ciúmes. O pai não acreditou, ela foi até a casa, o condomínio, que fica no quarto andar, e o pai acompanhou também, mas deixou ela primeiro na frente, e de repente ela realmente jogou a criança do quarto andar. O menino estava morando com o pai e a madrasta havia oito meses, desde a morte da mãe. Eu sou madrasta, tenho três e teadas, e para mim ela é como se fosse uma filha, elas três. Jamais madrasta fazer um negócio desse, ainda mais com o inocente, que perdeu a mãe, só tem meses. A madrasta Adriana Ferreira da Silva se apresentou espontaneamente na delegacia e confessou o crime. Ela foi presa e vai responder por tentativa de homicídio. A criança continua internada em estado grave no principal hospital público de Alagoas. A criança está com algumas escoriações no rosto, algumas hematomas, que o médico legista vai verificar se realmente foi da queda, ou já vinha passando por alguns tipos de violência, para o Conselho de Italaia encaminhar o caso para a delegacia e para o Ministério Público.